A sociedade moderna, ou seja, aquela em que nós vivemos, fortemente assentada na tecnologia, na ciência, na técnica, ela não sobreviveria sem o conhecimento necessário para fazer tudo isso andar. A partir do século XIX, entramos numa fase conhecida como uma fase da modernidade, nós temos economia de mercado, urbanização, industrialização, todo esse processo, ele só é levado adiante porque ele é sustentado pelo que a ciência tem a oferecer. E a universidade é a casa da ciência. Você tem pesquisas que demandam a necessidade de você fazer análises comparativas, levam o pesquisador a ter que buscar bases de dados fora do país. E isso demanda o investimento, porque você vai ter que pagar para poder acessar bancos de artigos que estão disponibilizados por outras universidades, etc. Então, tudo isso custa dinheiro. Ou, por outra, tudo isso demanda o investimento. A ciência demanda o investimento, a pesquisa demanda o investimento. Não é possível falar em sociedade moderna sem falar em ciência e tecnologia. Isso, por si só, já justificaria o investimento da sociedade na academia, na universidade. E aí